E o viácida permanece embaixo do techo. Bate! AELA! 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 DIOS MIO! Está temblando! E está MUFUERTE! Aqui puedo ver mesmo! Quítate! Eu queria subirme o pato, agora tendrei que acabar com a minha vida Aiuda! Tudo bem! Mamãe disse que é o meu nome de sentarme Está bem! Se está tremendo! NÃO! NÃO! CORRELE WEY! HIJO DE LA PINCHE MADRE! HITO QUE E? E? Han tornado alejados de seu caminho Tipo de Permanece embaixo o pecho e aleje até de zonas elevadas Vas a morir por quitar de meu patito Ai, uma luvia de meteoritos, tem cuidado. Este helicóptero me protegerá. E aí, coaia! Minha, já começou a classe. Todos acordam. 10 segundos mais tarde. Este é o melhor dia da minha vida. Eu não aguanto, eu não aguanto. Este dia não poderia ser melhor. Podia ter uma punta. Eu não aguanto, eu não aguanto. Alguém quer hambúnecitas? Oi, espero que está mal basura aqui. Estou perto. Estou perto. Eu não aguanto.